E hoje, meus amigos, é como eu disse na intro, vamos trazer aqui a grande, a incrível, a obra-prima Amazing Pads, da Sample Line. É uma biblioteca aí criada pelo meu brother, Saulo Rocha, que, caras, vou falar pra vocês, olha aqui ela. Mano, isso aqui é uma obra de arte, velho. Não tem como apresentar isso aqui de uma outra forma sem ser essa. E tem também o meu queridinho do coração, Black Upright, diretamente da Nord Teclados, bicho. E, caras, pra quem não sabe, esse Black Upright é o piano que o Gabriel Guedes usa, então eu também gosto, mas, velho, ele é muito sensacional. Então, já vamos dar uma sentida aqui no som dele. Velho, eu amo esse timbre, velho, de verdade. Caras, eu fico com vontade de chorar ouvindo isso, velho. Mano, eu não consigo conceber a ideia de que tudo isso faz parte de uma única biblioteca, velho. Não dá, não dá pra compreender isso. Mano, é muito som, velho. Mano, é muito assim. Mano, é muito bom. Demais, véi, demais Eu tô tocando só com isso aqui Tá maravilhoso, véi Eu não tô usando mais nada de outra biblioteca E assim, tá rolando lindo, véi